Vamos seguindo com o nosso programa e um casal foi preso por tráfico de drogas. Eles foram presos pela polícia militar durante o patrulhamento, isso lá em Paranaíba. Unidos no amor e nas drogas também. O Gia Martins tem os detalhes, põe na tela do pulseira. Olá, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseiro de Prato. Olha Rodrigo, de acordo com a ocorrência, a polícia militar realizava patrulhamento de rotina por volta das 9h44 de ontem pelo bairro Jardim Redentora, momento em que os agentes visualizaram o veículo Chevrolet Corsa de cor vermelha, sendo conduzido de forma anormal no trânsito, velocidade acima do compatível com a via e o condutor, o homem de 37 anos, ao visualizar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo, olhando ininterruptamente o espelho do retrovisor, sendo que foi acompanhado por aproximadamente 5 quadras, momento em que o motorista realizou uma conversão brusca à esquerda, adentrando a rua Maria de Lourdes Vilela, vindo a confirmar a suspeita dos agentes que não estava aí dentro do padrão de direção normal ali naquela via, motivo que levaram os policiais a dar a ordem de parada ao condutor, sendo então feita a abordagem ao veículo e realizado uma busca pessoal, não tendo nada de lixo encontrado em posse do mesmo. Porém, o condutor demonstrava nervosismo durante a abordagem, logo se iniciou uma busca no interior do veículo, sendo localizado em cima do banco traseiro um saco de lixo de cor preta, contendo vários tabletes de maconha, um total de 7 tabletes que, após pesagem, totalizaram além 5 quilos da droga. Perguntado ao homem de 37 anos, o mesmo disse ter adquirido a droga de um desconhecido na forma de condicional, vender para depois pagar. No carro, além do motorista de 37 anos, tinha como passageira uma mulher de 32 anos, esposa do autor. Diante dos fatos, foi dado ordem de prisão aos autores por tráfico de drogas e ambos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para maiores providências. No carro também, no momento da abordagem, havia uma criança de colo, filho do casal, e a pedido da mãe, ficou aos cuidados de uma testemunha que acompanhou toda a ocorrência. Agora esse casal vai responder por tráfico de drogas.